Bom dia, crianças, tudo bem? Lá na página 136 do livro de português, vocês vão fazer, ó, colocar a data aqui em cima, que hoje é dia 4 do mês 9 do 2020, eu só coloco 20. Memórias em jogo. Vamos ler esta musiquinha aqui que vocês conhecem? Olha só, ó, o galo e a galinha. Que musiquinha será que é essa? É da galinha pintadinha. Vamos lá? A galinha pintadinha e o galo carijo. Ó, a galinha usa saia e o galo paletó. Vamos enumerar? Vamos lá, a professora gosta muito de enumerar os versinhos, é uma musiquinha, tá bom? E tem, vamos ver quantos versinhos? Quatro versos tem, certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês encontrem as palavras repetidas que tem a letrinha G. Vamos lá? Olha lá, tem galinha. E galinha na terceira linha, procura lá. Procura sozinha e circula. Tudo bem? Próximo. Qual é que tem a letrinha G de novo? Hum? Galo. Vamos lá? Circulando o galo também. Galo na segunda linha e galo na quarta linha. Muito bem. Vamos cantar agora? Ó, é uma par lenta, tá bom? A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Nossa, a professora tá cantando errado. Vamos lá? A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Agora sim. Bom, o cantem várias vezes. Identifiquem as palavrinhas com G que a gente tá trabalhando. Tá bom? Agora não precisa registrar os versinhos, tá bom? Não precisa. O que eu quero que vocês façam é identificar, ler várias vezes. Isso eu quero, tá bom? Então, identifiquem as palavrinhas galinha e galo. Leiam como vocês souberem, porque vocês sabem, decora essa musiquinha. Tá bom? Desafio. Vamos pra próxima parte. Vamos lá pra próxima parte. Desafio. Em dupla, organizem as palavras. A gente não está na sala de aula, mas a gente vai fazer junto com alguém que está fazendo com vocês. Vocês vão recortar as palavras da página 311, que eu já vou mostrar, e colocar as palavrinhas recortadas nos quadradinhos abaixo. Igual a gente fez outro dia. Ó. Então, tem a letrinha A. Então, eu sei que é uma palavra feminina. A o que será? Não tem mais nada, porque tá em vermelho a resposta. Um só. Vamos lá na página. Vamos lá na página. Deixa eu ver se eu acho. Trezentos... Aqui. Eu já tinha marcado. Trezentos e onze. É essa daqui, ó. Tá bom? Ó, vamos ler quais são vocês... A mamãe vai tirar essa parte aqui, ó, pra vocês. Vocês vão ir aqui também. E vai deixar esse daqui que a gente vai usar outra atividade. Tá bom? Lembra que a gente trabalhou essa do caracol? Vocês já recortaram, né? Tá faltando essa daqui. Tá bom? Então, olha lá. É a frase, ó. Dá... Bota... Vovó... Ovo... Galinha. São cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Recorte só essa parte aqui do meio. Essa aqui vocês deixam. Volta lá pra página 136. Meu Deus. 136. E a gente vai tentar arrumar essa frase. Então, olha lá. A o quê? Será que é a vovó ou a galinha? Vamos colocar galinha. Coloquem. Procura a palavrinha galinha e cola aqui. A galinha. Aí, eu vou colocar da vovó. Então, procuro da e cola aqui. Achou? Vovó. Procura e cola aqui. Vamos ler como que ficou? Coloca o dedinho. A... Lê. A... No livrinho de vocês. Galinha. Da. Vovó. Aqui é a palavrinha bota. Coloca bota. Aqui é um. E aqui é ovo. E aqui é só. Vamos ver como que ficou? A galinha da vovó bota um ovo só. Tá bom? Então, formem esta frase e façam a leitura. Leiam as palavrinhas, tá bom? Não é pra escrever, é pra recortar e colar. Ah, professora, eu não sei onde que tá o meu, que tá outra vez, eu recortei e joguei fora. Aí, eu já não sei como que vocês vão fazer, tá? Vocês podem escrever, então. Aqui na página 137, é bem facinho também. Mesma letra, outro som. Atividade oral escrita, fala em voz alta, as palavras a seguir. Vamos ler? Galinha e gola. Aqui embaixo. Isso aqui. Gema. Guri. Girafa. Sabe o que é guri? Em alguns lugares aqui do Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, menino, garoto, eles falam de guri, tá bom? Bom, então vamos lá. Vocês vão circular a primeira sílaba de cada palavrinha. Vamos começar? Galinha. Começa com? Não é a letra, hein? Gá. Então, circula o gá. Gó, lá. Começa com? Gó. Então, circula o gó. Gema. Gê. Guri. Gu. Girafa. Gi. Qual que é a diferença entre os sons das letrinhas, das sílabas que vocês leram? Será que a letra G, ela representa sempre o mesmo som? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Quando ela tem a vogal A, O, U, ela tem o som de g. G. Gu. Gu. Eu uso a minha garganta, ó. Repara. Repara no som da sua garganta. O gá. Tá? Eu uso lá a minha garganta pra utilizar o som, pra fazer o som. Mas quando eu falo o G e o G, olha lá. Eu já uso, olha só, o meu dente. Tá? G. 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 Eu uso os meus entes pra soltar esse som. Tá? Então, não é o mesmo som. A letra G não é o mesmo som. Quando ela tem a vogal E e I, ela fica com o som de J. Com a professora, façam uma resposta. A professora vai registrá-la, depois leiam juntos como ficou. Bom, então, vocês vão, não vão escrever isso daqui. Mas vocês precisam entender que quando tem o A, o O e o U, ele tem som de G. Tá bom? G. E quando tem E e I, o som é de J. Tá bom? É essa a resposta. Ditado colorido. Leia as palavras, depois siga as instruções da professora. Seguinte, vocês vão usar dois lápis. O lápis azul e o lápis verde. Tá bom? A professora vai ditar algumas palavrinhas e vocês vão circular. São essas daqui, ó. Primeiro a gente vai ler todas e eu vou fazer o ditado. Vamos lá? Galo, goleiro, gabi, goma, gula, gelo, geleira, gibi, gema, gela. Tá bom? Preparados? Então, vamos lá. Eu quero que vocês circulem. Galo. Vamos lá? Quem acertou? Parabéns. Segunda. Geleira. Quem acertou? Muito bem. Quem acertou tudo, parabéns, tá? Bom, agora vocês vão pintar de azul as palavras com a letrinha G que indiquem o som de galinha, galo, gabriela, gabriel. Qual é o som? Vocês vão pintar os quadradinhos, as letrinhas que têm a sílaba ga, go, gu, ga, de gabi. Tá? Não é o ou não, tá bom? É só ga de gabi. Qual é? Então, aqui vocês vão pintar de azul. Pode pintar de azul aqui. Deixa ela pegar o lápis azul. Tcharam! Olha lá. Galo. Galo. Vamos pintar de... Eu só quero o som do ga. Galo. Qual outra palavrinha que também tem ga? Hum? Qual será? Gabi. Pinta de azul. Agora vocês vão pegar o lápis verde e vocês vão pintar as palavrinhas, tá bom? Que tem o mesmo som da palavra gi-bi. Gi-bi. Qual é? Hum? Ah, eu falei errado. Vocês vão pintar a palavrinha que tem o mesmo som da palavra girafa. Girafa. Ah, aproveitada. Você já falou a resposta. Gi-bi. Muito bem. Então, pinta gi-bi. De verde. Tudo bem? Então, era isso. Então, eu queria que vocês utilizassem, olha lá. Galo. Galo. Gabi. De azul. Que é o mesmo som da palavra, da sílaba galinha. E gi. Mesmo som da palavra girafa. É gi-bi. Tá bom? Gostaram? Bom. Aqui é só isso que era pra fazer, tá? Agora, lá atrás, é só pra ler. Tá bom? Ó. Nós aprendemos, ó. A brincar com as mãos. É... A gente aprendeu sobre um pouco sobre as festas folclóricas. Fizemos o nosso caracolzinho. Aprendemos um pouco de tangrã. E conhecemos um pouco de obras de arte. Olha lá. Aqui, ó. Que festa é essa mesmo? Quadrilha. Olha lá no Rio Grande do Sul. Também tem festa quadrilha. Do jeito deles, ó. Tá? Isso aqui chama dança da fita. Tá bom? E nós também aprendemos sobre brincadeiras folclóricas. Que brincadeira é essa aqui? Hum? Amarelinha. Amarelinha, ela tem vários... É... Várias versões, tá? A gente tem essa que a gente conhece. E tem essa daqui, ó. Tá bom? Em formato de caracol. Tá bom? Nós também... É... Tem um jogo que se chama jogo das pedrinhas. Tá bom? Só que aqui... Em... No interior de São Paulo. A gente conhece como... É... Jogo do saquinho ou cinco marias. Tá? O que que é? Você joga... Joga... A mamãe pode fazer essa brincadeira em casa. Você joga os... O saquinho... Faz os primeiros saquinhos. Joga pra cima. E tenta pegar. Tá bom? É... Olha lá. Então, criança brincando de cinco marinhas com almofadinhas costuradas à mão. Então, a mamãe pode fazer uma brincadeira folclórica. Tá bom? Então, olha só. Vocês poderiam... É... Perguntar pra mãe de vocês se a mãe conhece alguma brincadeira folclórica e vocês brincarem em casa. Tá bom? Essa é a tarefinha de casa pra vocês... Então, vocês escolhem uma brincadeira e brinquem em casa. Não precisa mostrar foto, nada. É só pra vocês se divertirem. Tá bom? Agora, eu vou fazer outro vídeo sobre o textinho que a gente precisa fazer lá atrás. Tá bom? Mas essa daqui eu vou fazer outro vídeo, porque esse aqui vídeo já está grande.